Fala aí meus queridos, aqui quem fala, réu João e sejam muito bem-vindos a o primeiro vídeo nesse estilo que eu faço aqui nesse canal, porque agora eu vou voltar ativa nesse canal, o canal Joãozinho, onde eu vou postar alguns reacts, inclusive eu tô reagindo esse react fazendo live, de vez em quando eu também vou abrir live, vai ser um negócio muito legal, e como esse canal tava um pouco parado, eu decidi que eu vou postar algumas coisas que vieram na minha cabeça, algumas ideias, mas por enquanto a gente vai estar reagindo aqui a alguns vídeos, porque eu curto pra caramba assistir alguns animes, e hoje eu vou reagir a One Pushman, se vocês perguntarem, não, eu não vou reagir a Naruto, Naruto é lá no canal da Laura, então se vocês querem me ver, porque eu acabo reagindo junto com ela, Naruto é lá no canal da Laura, que eu vou estar reagindo a várias coisas, e vamos embora, mano, One Punchman, Punchman, acho que é One Punchman, eu não lembro muito, eu já assisti, eu assisti quando eu arranquei o meu siso, isso eu acho que vão fazer aí dois anos, três anos, vai completar três anos agora, então talvez eu não lembrei exatamente de tudo, então tenha um pouco de calma, e já deixa o like, comenta próximos reacts aí pra gente estar assistindo, eu tô assistindo ao vídeo do canal do Killua, link aí na descrição, ou no primeiro comentário aí, e vamos embora, vamos dar play que eu quero ver quais são as, mano, porque esse anime tem mitagem pra caramba, porque o Saitama é zica, o Saitama é zica, então vamos embora. Ô, Genos, tá na hora do show, senhor. Chega, cala a boca, vê se dá no pé, porteira de maquete. Vai que é tua, Genos! Hein, Saitama, vai ficar me suando, né? Eu sou mais poderosa que você lá, tá velho? Só toma, mano, que linda, ai, se eu não me engano, o Genos, ele pediu pro Saitama ensinar tudo que ele sabe pra ele. Opa, salve, salve, rapaziada, que louco. E aí, que louco, de boa? E hoje, como vocês viram aí, é um anime meio que diferente do habitual, porque eu costumo fazer mais de Naruto. É, isso é verdade. Mas o Punch Man tem muita mitagem, cara. Tem, tem. Esse nosso carequinha simpático aí é... É full mitagem, mano. Tem muita mitagem desse cara. Dá até pra fazer uma parte dois ou três. Então deixa aí nos comentários alguma mitagem que você acha. Eu acho que o One Punch Man teve mais temporadas. E deixa eu mostrar também pra eu saber que vocês estão gostando dessa nova série de One Punch Man no canal. E lembrando também que as músicas que eu usei nesse vídeo vão estar tudo aqui na descrição, beleza? Ah, mas já decorou, parça. Tipo babazinho. Tipo babão. É. É, boy. É o tipo... Tem duas. É, eu tomei no... É, o pessoal aqui da live já tá falando que tem duas. Eu acho. Se tem a segunda, eu não assisti. Eu devo... Tinha que assistir. Nossa, eu lembro. Uhum. Talvez uma perna da próxima vez. Mas o que? Onde estão as minhas pernas? Acho que alguém pegou só as pernas, né? Tipo. Uhum. Justina. Mano, esse anime é muito destruidor. Se você quer um anime onde você vai ver, cara, muito pancadaria e coisa bruta, mano, Não é aqui, velho, é aqui. Nossa, isso é muito da hora. Não pode ser. Morte. Vai errar o soco. E agora é o mais impressionante. Mano, o cara com uma montanha. Com o vento do soco, mano. Tá bom pra vocês não sentirem mais. Não deu pra nada. Esse chefão era forte. Essa música é muito boa também. Mano, olha o que o Saitama faz com o forradão. Não, o cara é bravo demais. Mano, muito forte, né? Muito forte. Será que eu fico pensando em uma luta de Saitama e Goku, mano? Prepare-se para testemunhar o verdadeiro poder do poderoso. Olha aí, entrou terra na minha calça. Cagou, putiguinha. Eu tô muito, né? Deixa eu começar dizendo o seguinte. Nenhum adversário meu já escapou vivo. Nenhum. Ah, eu lembro desse ninja. E eu quero que continue assim. Quando se trata do meu trabalho, eu sou um perfeccionista. Mas se vocês se venderem agora, eu deixarei vocês viverem. Ah... Ah... Guardem essas palavras. Eu não consigo vê-lo. Mas não importa. Eu tenho isso! Ah, é verdade. Eles ganharam essas armaduras, mano. Isso ficou mó fortão. Pense em como você foi burro de enfrentar um cara como eu quando estiver indo fechado. Eu fechado! Só tacou a kunai. Não, acabou. Ai, mano. Meu Deus do céu, mano. Muito bom. Então você não é fraca. Mas para me destruir, você vai precisar do meteoro gigante. Tá bom. Se quiser, eu arrumo um pra você. Não me faça rir. Mano, isso que é da hora. O sarcasmo do anime. Mano, o sarcasmo desse anime é muito foda, velho. Muito foda. Eu não tenho chance de ganhar. Tudo que eu posso fazer é me autodestruir. Me perdoe, doutor. Mano, o Saitama é muito debochado. Na moral, mano. Na moral, o Saitama é imoral, velho. É imoral, mano. Próximo, levantamento de peso. Próximo, arremesso de peso. Salto vertical. Mano, isso é para que a cabeça está lá no teto, velho. Acesse a marmota. Máquina de meriço só. Vou puxar o carro. Vou puxar o carro. Tá bom, mas eu não quero, não. Não quer, não, Janos? Nem a pau, mestre. Eu não quero. O que eu quero aprender não é a arte da autodefesa, mas o poder destrutivo absoluto. Seus tapados estão zoando o nosso estilo de luta. Eu, Charanco, o melhor discípulo daqui. Desafio! Nossa, só tomou. Eu desisto. Eu desisto. O Janos, ele é bem sem sentimento. É, porque ele é um ciborgue, né? Então, esse é o ciborgue Janos, hein? Peraí, você, careca, eu não conheço. Este aqui é o herói classe B, Saitama. Classe B, velho. O talento incrível que ele tem vai colocá-lo na classe S, um dia, então pedimos que ele viesse. Como é que tá, Samurai Quarentão? Muito prazer. Sem aperto de mão, eu só faço isso com os fortes. Anota aí, anota aí. Agora ele tá deixando as coisas mais interessantes. Estou começando a sentir a vitória. Agora está melhor. A dor do meu ombro sumiu. Acho que estou meio... Só lhe o vovô, mano. Não, como você ainda pode estar vivo. Vai lá. Não esqueceu de nada. Forte e atômico! O Samurai é da hora também, mano. Eu lembro que o Saitama vai fazer alguma atirada com aquele negócio na mão. Soco com o... Olha o gatinho. Olha o gatinho. Socos normais. Consequentivos. Socos normais. Normais. Eu tenho meu jeito de lutar contra os inimigos no ar. E é assim. Esse é o herói nível S também. Ei! O que você acha que está fazendo? Aqui tem ótimos escombros para brincar. Sai do meu caminho e não me atrapalhe. Mano, essa menininha também é muito forte, velho. Insolente! Isso é uma insolência! Você está movendo seu coração de bola de gude pelo seu corpo para escondê-lo. Mas a sua regeneração sempre começa com sua cabeça. Então, no centro dela é que está seu coração. Nossa! O velhinha... Mano, essa música é muito boa. E esse velhinha é deus também, mano. Espera aí! Eu já estou feio com você! Olha lá o ninja. O que era o seu nome mesmo? Velocidade da luz? Não, espera. Homem insônia? Dá no pé, jacaré! Não, é Sonic, velocidade do som. Sonic, velocidade do som. Finalmente te achei, Saitama. Hoje será o dia em que resolveremos. Desculpa aí. Estou ocupado. Passa a manhã. Mano, é muito sem noção, Saitama. Muito, muito, muito sem noção. Verme insolente. Você acha que pode fugir de mim? Você acha que você pode matar o Saitama? Eu já te falei. Estou ocupado. E outra coisa, eu estou bravo. Então, quem ficar no meu caminho... Valeu, não souco. Valeu, não souco. Cara, cara. Esse aí, se eu não me engano, eu não vi. Ah, é verdade. Ele é por diversão. Acabou. Salvou a terra. E... Acho que esse é um herói baixo. Não é nem classe alta. Explodindo. Cripto Tiger foi pro Beleléu. É, gente. Calma aí. Deixa eu colocar uma... Uma cena do Saitama aqui, ó. Não, calma aí. Mano. Eu assisti... O One Punch Man faz muito tempo. Muito tempo. Mas eu ainda lembro um pouco das coisas que acontecem no One Punch Man. É um anime muito da hora. E a força do Saitama é absurda. Quem assistiu sabe, né? 300 pulos, 300 abdominais, 300 flexões, correr 300 km. Cara, pra quem não sabe, mais ou menos o One Punch Man tem o universo deles lá. Onde tem os heróis que vão meio que... Eles são classificados por rank, né? E o Saitama é herói por diversão, como ele mesmo disse. Como vocês mesmos viram. E, cara, ele faz um teste, umas provas, que é pra saber que nível ele vai ser de herói. Que classe, né? E meio que ele pega a pior classe de todas, porque eles falam que as máquinas estavam quebradas. Tipo, mano, é meio louco, mas... Tudo que eles falam, todos os monstros, os vilões que ele derrota, né? O pessoal fala que foi por sorte. Mas, mano, quem sabe, sabe. O Saitama é muito forte, é muito poderoso. Cara, eu tenho medo. Eu fico imaginando ele. Cara, eu não sei. Eu queria saber se tem os próximos temporados, que talvez eu volte a assistir. E, cara, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram desse novo estilo, mano, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.